Começou! Você vem aqui ó, coloca a segundinha, joga a segundinha, pega um pouco aqui ó, vem aqui meu amigo, por favor, digão, só digão, mas parquinho, pra você não precisar empurrar a moto no trânsito, tirar espaço, básica de desespero, você vem empurrar a segunda, pede o seu parceiro aí, não aperta a embreagem, painelzinho ligado, você vem aqui ó, dá um alavanquinho, aperta a embreagem, aperta, vai apertar. Só, você vem aqui, dá uma alavanquinha ó, a moto vai funcionar, você não vai precisar empurrar a moto igual um louco no meio de um monte de gente, e aí é mais fácil pra gente, ligar ela. Se, no caso, você estiver sozinho, pede ao moço, tem que te dar uma ajuda, aí o cara vem aqui, levanta uma moto, aperta a embreagem, se a primeira travar, aperta a embreagem, roda ela só, você vem de novo e... Funcionou, você não precisa ficar empurrando, de repente você está de blusa, de Arizona, pá, só você fazer isso... E não prejudica o motor. E não prejudica o motor, tranca o blusco, pá. E é isso, gente, tamo junto, forte abraço, hein, segue lá, CGZeros de Bragança Paulista, tem no Face, tem CGZeros oficial, com dois L no Insta, e Samu, Samu Silva 992 no Insta, Samu Silva 99 no YouTube, e Samu Silva no Face, e CGZeros. Tá na descrição. Tá na descrição, tamo junto, rapaziada, forte abraço, Deus abençoe.